Muito obrigado mesmo a todos, a cada um de vocês, por ter tornado este momento um momento de alegria. É muito bom lhes enxergar e ver um sorriso no rosto. Isso aí faz bem. E não tem idade. Eu não quero dizer nomes, mas em cada setor sempre tem alguém mais empolgado. E também tem alguém que não se anima, mas aos pouquinhos. Está fumaça, sim. Gente, recebi uma ligação na terça-feira. Recebi uma ligação de Uruguai e me perguntaram pela Amazônia. Eu disse, olha, temos algumas notícias, mas não muitas. É interessante que no exterior as pessoas ficam sabendo mais do que está acontecendo no Brasil que aqueles que estamos morando. Claro que nós estamos longe, estamos no sul. E às vezes, quanto mais longe você está de uma região, menos notícias você tem. Mas a fumaça, e aquilo que está queimando no Brasil, não é a Amazônia. Aquele que acha que a Amazônia pegou fogo, está queimando, e que o maior problema que nós temos hoje, está enganado. O que está queimando no Brasil, são as reservas morais. Estamos ficando sem reservas morais para apagar fogos, incêndios. E não é apenas a Amazônia que pegou fogo. Tem muitos outros setores do nosso país que pegaram fogo, mas como não temos reservas morais, não estamos conseguindo apagar. E sabem qual é o problema do fogo? Que se propaga, que se estende. Tem fogo, que acaba pegando outro fogo, e se espalha, e fica mais difícil de apagar o fogo, porque já surgiu em outro local, em outro local, em outro local, em outro local. Quando temos reservas morais, conseguimos extinguir todo e qualquer incêndio. Mas não temos. Vocês sabem que se fala muito de árvores, e nós, dentro do judaísmo, encontramos também a natureza, as reservas morais para apagar os incêndios que aparecem e surgem. A cada Shabbat, quando a Torá volta para a Arca, cantamos e rezamos, É árvore de vida para quem nele se segura e quem o conserva, fica feliz. Quando falamos de árvore de vida, estamos falando de Torá. pela nossa história, sabemos muito bem que quando a Torá foi queimada, o nosso povo sempre esteve em perigo. Cuidamos a Torá e cuidamos a nossa vida. Cuidamos a Torá e cuidamos a árvore do povo de Israel. Não podemos deixar de cuidar a cada dia a nossa Torá. A Torá se cuida através do estudo, através da prática. A Torá se cuida através de passar os ensinamentos de uma geração para outra. porque se a nossa árvore pega fogo, então corremos o risco grande de sumir como povo. A Torá é a nossa reserva moral e por isso somos um povo forte, porque entendemos a importância que têm as árvores. Eu quero que neste momento possamos refletir e pensar e ajudar a espalhar pelo Brasil a reserva moral que está faltando para que não existam outros focos de incêndio, para que tenhamos as ferramentas ao alcance das nossas mãos para poder extinguir qualquer incêndio que surja. Vocês jovens têm a obrigação de estudar, têm a obrigação de cumprir com deveres e mandamentos e preceitos, têm a obrigação de ouvir e respeitar os vossos maiores, os vossos pais, os vossos avós, visavós, maestros, professores, aqueles que chegam para lhes educar. Nós, como adultos, temos a obrigação de estarmos prontos e com todas as ferramentas na mão para apagar qualquer tipo de incêndio. por isso que este é um sinal que nós devemos perceber porque a fumaça, quando se espalha, faz mal, não nos deixa respirar, não nos deixa enxergar os uns aos outros e em plena luz do dia podemos ver a escuridão. Shabbat Shalom. Junto com a nossa jovem Bat Mitzvah, neste momento que iremos dedicar ao Kidush, vamos também convidar os seus pais a chegarem aqui, Silvia, Estefan, Amana, Amanda, e vamos convidar também a que se juntem a eles Marco Antônio, Maria Cristina, Diony e Luiz Gustavo. Se temos algum aniversariante, também estão convidados de vir agora, deixem-se abrir aqui. Vamos, em nome da Cibra, o nosso Mazal Tov esta semana, este Shabbat, para David Yospe, a nossa querida Mora, Ilse, Bovchuk, Leonardo Chotkis, Marie, Paret Passos, Sandra Moscovich, e Lidice Koppstein Weinberg, a todos, o nosso Mazal Tov. E se temos alguém que não foi citado e está de aniversário, pode subir aqui na Vima. Convidamos também os jovens, as crianças que aqui se encontram, breve à idade de Barre e Bat Mitzvah, virem aqui, jovens, que estão aqui conosco, não sejam tímidos, podem subir. E vamos, então, aqueles que ainda não fizeram Barre e Bat Mitzvah, podem subir aqui, acompanhar a vossa colega, e quem já fez, se é colega, também pode vir aqui. Por favor, podem subir para este lado, para este lado, venham para este lado, para este lado, para este lado. o nosso jovem do Cibra Kinder, também conozco. O nosso jovem do Cibra Kinder, também conozco. Quem já fez Bat, o Bar Mitzvah, também pode subir. Vamos ficar todos em pé, por gentileza. Estamos na página 29 do nosso senhorim. junto a nossa Bat Mitzvah, logo após que chegue o nosso cantor a seu microfone. Então, cantamos todos juntos com a nossa Bat Mitzvah. Kidush. Baruch HaTadolai, Eloheinu Melech HaOlam, Baruch HaTadolai, Baruch HaTadolai, Eloheinu Melech HaOlam, A Shekidush HaTadolai, Baruch 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 HaTadolai, Amém. 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 Vamos convidar o presidente da nossa entidade, o doutor Daniel Weiss Vilordo, a chegar aqui em Abimá. O doutor Daniel Weiss Vilordo, a chegar aqui em Abimá. O pai da Nicole, Stéphane Cardon, cantou na nossa sinagoga, foi um dos cantores, fez parte da nossa equipe litúrgica. Nós pudemos ter um revival dele uns dias atrás, uma semana que ele se voluntariou para participar conosco aqui. Um prazer te ter aqui nesse momento tão especial para a vida de vocês, na vida da família de vocês. E a Nicole que foi também sempre presente nesses chabatotos, durante todo o teu curso, né, Nicole? Agora, nesse momento, eu sei que dá um pouquinho de tensão, frio na barriga, né? O que que teve na última quarta-feira, na tua aula? O que que foi? Na última quarta? Na tua última aula. Deu um branco. Negrinho. Ah, então tá bom. Foi proveitosa a aula, pelo menos. Eu quero te passar, em nome da diretoria da Cibra, uma mensagem. E geralmente a gente faz uma relação com a nossa leitura semanal da Torá, e tenta colocar, assim, um pouco de sentido dentro daquilo que a data do Bar Mitzvah, né, traz pra ti. Então, essa leitura é do livro do Deuteronômio, que é o último livro da Torá. É uma leitura que compõe os discursos que Moisés fez para o povo de Israel, antes de o povo entrar na terra, sabendo que ele não ia entrar. Então, o que que ele fez? Ele procurou, e nessa é uma continuação que a gente tem da semana passada, fazer um resgate de histórias, de pontos, como na nossa vida, pontos positivos, pontos em que nós, como povo, falhamos, tentando sempre trazer uma conotação do coletivo e não personalizar. Moisés, Moxê, foi uma espécie de um grande coach para um povo. Assim, nós estamos aqui falando para algumas pessoas, mas ele para um povo inteiro. E com uma missão muito difícil, dar toda uma receita para pessoas que depois ele ia perder o contato, e não ia saber como é que, se as pessoas iam aplicar ou não iam aplicar aquilo. Hoje, tu tem a completude do teu curso de Bat Mitzvah. Tu tens hoje toda a receita para ser uma adulta e judia. Mas, Israel vai entrar na terra sem o Moxê. E tu vai agora seguir a tua vida. Quando Israel entrou na terra, quando o povo foi adiante no seu projeto, a receita nem sempre foi exatamente aquilo que Moxê pensava. Então, nós tivemos guerras, tivemos disputas, fomos para exílio, fomos para dispersão, e aí tivemos várias ideias dissonantes dentro do nosso próprio povo. Até que a gente chega num ponto, e aí que eu te trago aqui, que é o ponto do equilíbrio. O ponto onde a gente teve maturidade como povo, e o Talmud é a prova disso, de botar uma ideia e outra ideia, e não dizer que essa é a que vale, mas apresentar as duas ideias, ou tantas outras quantas forem necessárias, dentro dessa pluralidade que marca o nosso povo. Admitir a existência dessa pluralidade. Por isso eu te digo, hoje, tu está completando o teu Bat Mitzvah. Tu tens a receita, mas a receita é tua, o teu toque vai ser muito importante. Nunca te esquece da tua comunidade, esse é um certificado de membro pleno da Cibra, e muitas felicidades nesse momento e na tua vida inteira. Mas, ao top. Obrigado. Muito bem. Estamos apenas na primeira parte da tua cerimônia de Bat Mitzvah. O Shabbat é um marco ideal para reunir a família e os amigos. Nada melhor e nada mais especial que estarmos aqui juntos no Shabbat. Amanhã continuaremos com a cerimônia às 18 horas, maestro, para acompanhar a Nicole com o serviço de Minham, onde estaremos escutando a leitura da Torá. E eu vejo muitos pais aqui já imaginando seus filhos paradinhos aqui ao meu lado. Falta pouco ali para a Titi estar aqui ao meu lado. Falta pouco para a Sofia estar aqui, para o Mateus estar aqui. Bom, os nossos jovens que estão chegando, que estão se preparando, que estão conhecendo a receita, como muito bem falou o presidente da nossa casa, e nós, que bom, somos um pouquinho cozinheiros aqui que ajudamos a passar. Nós temos os nossos próprios ingredientes. Alguns não revelamos, mas fazem parte desta casa e só aqui dentro que temos estes ingredientes. Amanhã pela manhã, se vocês querem saber mais, dá para já. Que começou a comentar o nosso presidente, venha estudar. Às 10 horas estaremos compartilhando um café, estudando o Torá. Às 9 horas já temos o Shabbat Neshama conosco novamente. com muita vitalidade, logo depois de ter se aperfeiçoado. O querido professor Talema, às 9 horas, estará desenvolvendo uma aula de yoga judaico. Só aqui na Sibra, não tem outra parte do Brasil. Yoga judaico, quem gosta de yoga, mas com um toque judaico, essa ali é a nossa receita. Venha com roupas confortáveis, amanhã às 9 horas da manhã. Não precisa ser sócio. Venha, quem gosta, quem quer curtir o Shabbat, venha. Curta, aproveite a comunidade. Nesta segunda-feira teremos uma palestra. Eu pego aqui a minha cola digital, porque não me lembro realmente. Graças a Deus são muitas as informações que nós temos para compartilhar a cada semana. teremos uma palestra. Peguei a minha cola digital, mas tem que abrir. Se não abre, não serve de nada. Teremos uma palestra com o Dr. Klaus Preger, que estará aqui conosco. Minha cola digital não está boa hoje. Espera aí, quem me ajuda? Mas não tem com o Klaus, eu estou errado em setembro. Bom, então, são tantas atividades que eu anticipei uma. Segunda-feira, às 20 horas, estamos começando um novo curso aqui na Sibra, conhecido, chamado O Último dos Profetas. Estamos falando do Rabino contemporâneo, Abraham Yeshua Heschel. Estaremos lendo o livro Os Últimos dos Profetas, um livro que foi traduzido em português pela comunidade de Shalom de São Paulo, e que nós começaremos a estudar aqui em comunidade. Quem quiser se somar a nós, entre as 20, as 21 e 30, aqui na Sibra, prévia inscrição, será muito bem-vindo. Alunos de Shorashim, começamos 30 minutos antes, 18 e 30 aulas. Quem quiser depois ficar estudando conosco, será também bem-vindo. Então, são estas as notícias que temos para compartilhar. Na próxima quarta-feira, atenção, alunos de Bar Mitz, a comunidade em geral, estaremos levando as roupas que recebemos na Casa Madre Ana. A Casa Madre Ana é uma casa que acolhe familiares de pessoas que baixam e que são hospitalizadas na Santa Casa da Misericórdia. São pessoas que vêm do interior, que muitas vezes descem com a roupa que tem no corpo e não trazem mais nada porque não têm, e ficam hospedados nesta casa que foi aberta pela Igreja Católica, pelo meu caríssimo amigo, o doutor Fernando Luquezzi. E para aquele local, iremos destinar as roupas, os agassalhos que junto com a Secretaria dos Direitos Humanos do Governo do Estado arrecadamos. Então, a nossa aula será prática para os jovens de Bar Mitz. com a autorização dos pais, iremos até o lar, até a Casa Madre Ana para destinar roupas e depois voltaremos, tudo dentro do horário do nosso curso. Então, cheguem pontualmente às 17 horas, às 19 horas estaremos aqui e adultos que queiram nos acompanhar também serão muito bem-vindos. com a autorização dos pais.